Apertem o botão pra salvar a minha vida. O Ranveer vai viver sua maior aventura. O cara já tá lá do outro lado, mas e eu? Apertem o botão pra salvar a minha vida. Apertem o botão pra salvar a minha vida. Apertem o botão pra salvar a minha vida.